E aí galera, passando pra avisar vocês, ó, que esse cabelinho de anime aqui vai ser um limited grátis, galera, sexta-feira, dia 1º de dezembro, tá? Os estoques, pessoal, por enquanto tá previsto aí pra 500, mas ela pode mudar pra mil, beleza? Então, pessoal, o que que precisa fazer, ó? Ele é muito bonitinho, olha isso, o que que vocês acharam, galera? Ó, gente, vai tá vindo aqui, ó, e vai ter que tá nesse grupo aqui, ó, Quarme, tá? Já entra aí pra tá garantindo. Aí, gente, esse daqui é o possível jogo, não está confirmado, mas foi nesse jogo que ela fez o outro. Como que vai funcionar, gente? Vai tá entrando aqui no jogo, pessoal, e aí é basicamente, pessoal, vir aqui, ó, clicar, interagir, né, apertar E, e pronto, a prompt vai dar descendo e você não tá podendo tá pegando, né, totalmente grátis, pessoal. Basicamente, entrar e pegar, tá? Só que aí, galera, como ela disse aqui, ó, vou tá mostrando pra vocês, ó. Ó, pessoal, aqui ela tá falando, ó, os estoques são 500, podendo chegar a mil, então, assim, pode ser que seja mil, né, mas até então está confirmado aí 500, ok? Dato de realização, sexta-feira, pessoal, então seria aqui, ó, dia 1º de dezembro, tá? Daí ela falou, galera, que, assim, ela vai tá avisando o horário exato uma hora antes do lançamento. Vou tá deixando pra vocês, né, o Discord dela na descrição do vídeo, por quê? Porque aí você não tá sabendo aí que horário vai ser, né, exatamente aí, porque ela vai tá avisando uma hora antes, então a gente não tem o horário ainda, apenas a data, né, e o possível estoque, tá, pessoal? Então vai ser 1º de dezembro, tá, dia 1 do 12, com 500 estoques ou mil, né, podendo aí tá mudando, tá, pessoal? E aqui ela falou como pegar, ó, no jogo, entrar no jogo e pegar, tá? E aí, pessoal, sempre ela pede que entre aí no grupo, tá, pra tá acessando, beleza? Então, pessoal, vai ser só entrar aqui, tá, interagir, ó, apertar E e a prompt vai tá descendo pra tá comprando, ok? Eu vou tá mostrando pra vocês como que fica esse cabelo na personagem, beleza? Olha só, pessoal, como que fica na personagem. Ele é muito fofinho, eu amei! E vocês, gente, o que vocês acharam, hein? Me falem aí nos comentários. Então, gente, lembre-se aí, ó, sexta-feira, dia 1º de dezembro, tá, a qualquer momento do dia. Então fiquem atentos aí, tá, pessoal? Eu vou tá deixando pra vocês tudo na descrição do vídeo, beleza? Então é isso, galera, espero que vocês tenham gostado, ter ajudado vocês, né? Boa sorte a todos e até a próxima!